Amigo Não percas tempo que o vento é meu amigo também Não percas tempo que o vento é meu amigo também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em terras, em todas as fronteiras São Jardim, tem-me a voar São Jardim, tem-me a voar São Jardim, tem-me a voar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em toda a parte, todo mundo tem Em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Ai, sonhos me visitaram Traz outro amigo também Também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.